Conexão, uma palavra simples que pode fazer toda uma ligação entre indivíduos de uma sociedade. Globalizar, para isso, é preciso métodos e ferramentas para ligar a era digital a você. O sistema de ensino à distância, usando o mundo, é uma ponte para o conhecimento online. Por meio desse, podemos participar de disciplinas que nos auxiliam na administração desses recursos. Encontramos a prática de ensino 2. Nessa disciplina, aprendemos a administrar contas e perfis sobre netiquetas, regras de etiqueta na internet, para o bom relacionamento da sociedade virtual. Foi possível a elaboração de infográficos que ajudam, de modo visual, a compreensão de pequenos textos informativos. Além disso, foi possível aprender sobre o uso das TICs, Tecnologias de Informação e Comunicação. Elas se estabelecem por parâmetros didáticos para que o usuário acessa a informação. Embora seja fácil e acessível, aprendemos que devemos multiplicar esse tipo de informação. O mau uso das TICs pode contribuir ou colaborar para clínicos cibernéticos, as famosas fake news. Por isso, faz-se necessário estabelecer pesquisas em fontes confiáveis, como artigos científicos, por exemplo. Dentro disso, os alunos puderam participar de fóruns, expondo suas opiniões através de charge e tirando dúvidas. Aprendemos a trabalhar em equipe através de atividades colaborativas. A utilização do C-Map Cloud foi interessante para a montagem de mapas confeituais, sendo uma novidade por nunca ter realizado esse tipo de atividade. Aprendemos com erros a acertar. A revisão e o checklist foi necessário para a observação dos nossos erros. Aprendemos que no nosso período cotidiano encontraremos nativos digitais e imigrantes, pessoas que dependem dessa tecnologia, como os nativos digitais e pessoas que ainda estão aderindo a essa tecnologia, como os imigrantes. O uso de recursos educacionais abertos é uma ferramenta que até antes desconhecida pode colaborar com o ensino, através de jogos, infográficos, página web, além da utilização do wiki, para elaborar atividades em equipe, onde todos podem contribuir para o mesmo arquivo. Sendo assim, eu me encerro dizendo que essas ferramentas vieram para contribuir com o desenvolvimento tecnológico e conectar pessoas. É uma experiência excepcional e gratificante. Um mundo em que nós nos reconectamos a cada dia na era digital.